Olá pessoal, bom dia! Eu sou a Raquel Minaco e sou mãe, terapeuta, curadora e queria dar uma dica para as mães e para os pais com filhos pequenos que têm dificuldade na bagunça para arrumar as coisas da casa, para deixar coisas simples também, né? Acho que essa dica pode ser feita até para crianças a partir dos 3, 4 anos. O que eu comecei a fazer com a minha filha funcionou muito, que é assim, toda vez que a gente acaba uma refeição, ela tem que pegar o prato, tirar e colocar na pia e limpar a parte da mesa que ela comeu. E aí à noite, se a gente, à noite ela tiver limpado nas 3 refeições, ela vai ganhar uma estrela. Aí eu vi também que a gente tem, eu fiz uma cozinha para ela de papel machê, que é muito linda e ela, só que ela sempre fica bagunçada. Eu falei que se ela também arrumasse a cozinha dela e à noite tivesse, ela pode bagunçar o dia inteiro, mas à noite a cozinha tem que estar limpa, arrumadinha. Se ela tiver arrumadinha, ela vai ganhar mais uma estrela. E aí depois dela completar 20, eu estipulei 21 estrelas, ela vai ganhar um presente, algo que ela quer. Então a gente fez aqui essa tabelinha. Olha, deixa eu ver se dá para ver. E aí cada dia ela coloca uma estrela, né, que eu acho que isso também é uma dica muito boa para a de organização, de contagem, de organização. Ela vai se situando, né, e tá funcionando super bem. Eu comecei faz dois dias, como vocês podem ver. E ela tá super empolgada e ela tem uma motivação a mais para fazer as tarefas de casa. Então é uma dica que você pode fazer com qualquer coisa, por exemplo, deixar a bicicleta num lugar, arrumar o quarto, fazer a cama. Você pode estipular quantas estrelas tem. E se você fizer com crianças mais velhas, 7 a 10 anos, 12, é muito interessante porque provavelmente elas vão ter algo específico que elas querem muito. um lego, uma boneca, algo que eles querem muito. Então é muito legal dar essa motivação para eles, sabe, vocês querem muito, então tá bom. Então você pode fazer até as contas, né. Se você tiver mais de um filho, esse filho mais velho pode ajudar a cuidar das outras crianças. Então cada hora que ele fica com a criança ele recebe uma estrela. Pode usar a criatividade, usar isso de várias maneiras, né. E a ideia não é ser uma coisa assim de, uma coisa somente quando você faz as tarefas você ganha o que você quer. Mas encontrar uma maneira de dar uma motivação a mais para a própria criança fazer as tarefas de casa. Que às vezes ela quer, mas ela não tem a motivação, sabe. E você pode até conversar com a criança e ver como que ela se sente em relação a isso, se é algo legal, se não é abrir para o diálogo, né. Não ser uma coisa pré-estabelecida, mas oferecer essa possibilidade e ver como a criança se realiza. Quando a criança tem mais consciência, ela gosta muito. Ela tem mais consciência, assim, digo, ela é mais velha, ela tem, ela... Ela mesmo tem consciência de que ela precisa de algum tipo de motivação para fazer as tarefas de casa, entendeu. Então é muito legal. Boa sorte. Tchau, tchau.